Eu bem vi Fantasia que ela gostou Foi aquela que eu não gostei E a ala em que ela ficou Foi aquela em que eu não fiquei Fiz questão de sambar só bem longe de mim De não ver meu casaco de puro cetim E depois, quando a escola enfim desfilou Só mandou me dizer que ficou Que pra ela o samba acabou Eu bem vi Começou no ensaio geral Presente Sempre triste aquele carnaval Fantasia que ela gostou Foi aquela que eu não gostei E a ala em que ela ficou Foi aquela em que eu não fiquei Fiz questão de sambar só bem longe de mim De não ter meu casaco de puro cetim E depois, quando a escola enfim desfilou Só mandou me dizer que ficou Que pra ela o samba acabou E depois, quando a escola enfim desfilou Já mandou me dizer que ficou Que pra ela o samba acabou Que pra ela o samba acabou